Boa tarde, Grave Marques. Boa tarde aos telespectadores do Alagoano. Final de manhã de terça-feira, nas imediações da cidade de São José da Laje. BR-104, um grave acidente, uma vítima fatal, onde o corpo do cidadão, conhecido por Marcos, de aproximadamente 45 anos de idade, se encontra ali. Aqui está o veículo, o motor secreto. E logo adiante, encontra-se o veículo no qual houve a colisão. Muitos curiosos no local aqui, visualizando todo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar. E é isso que temos de antemão para passar aos telespectadores, Kleber, do portal O Alagoano. A vítima, por nomes de Marcos, de aproximadamente 40, 45 anos, teve sua vida ceifada nesse grave acidente. Só vejo o valor da coleção do nome dos créditos. Nas imediações da entrada de São José da Laje. Essas são as informações preliminares para o portal O Alagoano. E aí E aí